Nosso povo sabe quem é melhor para Varzegrande e Calil segue na frente nas pesquisas, liderando as intenções de voto nos resultados mais recentes. Nossa gente escolheu dar continuidade ao progresso da cidade. Com Calil para prefeito, Varzegrande é daqui para melhor. Agora é a hora de seguir avançando por todos aqueles que escolheram Varzegrande como lar. Dia 15, eu voto 15! E aí